Você quer flores, árvores frutíferas, acessórios e até mudas de hortaliças? Então vem, vem para Plantas Ornamentais Anelato, porque são duas lojas na cidade com uma gama incrível de flores, agora hortaliças, toda a linha de acessórios e muito mais. Bom dia, Fran! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, além de belezar sua casa, seu jardim e até o seu local de trabalho, você encontra itens para ter produtos das Anelato até na sua mesa. Nesta semana, Plantas Ornamentais Anelato com uma promoção do Manacá. Isso mesmo, por apenas 15 reais. Plantas Ornamentais Anelato tem toda a linha de acessórios, como vasos, cachepôs, aqui tem terra adubada, saca de 18 quilos por apenas 6 reais e muito mais. Isso mesmo! E agora também temos grandes novidades em orquídeas, para você que é colecionador e adora ou também quer dar um mimo para sua mãe, sua namorada, numa data especial ou fazer deste dia qualquer dia especial. Vem para cá! Aqui você encontra itens especiais. É Plantas Ornamentais Anelato com duas lojas na cidade. Nós estamos aqui no bairro São Marcos com o telefone... 997063989. E tem também a loja da rua Florianópolis no bairro Itaú com o telefone... 991158399. É Plantas Ornamentais Anelato, porque você merece ter um perfeito contato em harmonia com a natureza. Vem para cá! Música 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 Música